A gente traz agora um resumo dos destaques policiais de Aracruz e região. Na última sexta-feira, a equipe da Força Tática da PM de Aracruz realizou uma operação no bairro Elias Bragato com o apoio da equipe K9. Eles encontraram 645 pedras de crack, 1620 pinos de cocaína, 551 buchas de maconha, 127 frascos de skunk e 35 buchas de tamanho maior de maconha enterrados dentro de um tonel já embalada e pronta para serem comercializadas. Todo o material apreendido foi entregue no DPJ de Aracruz. Em patrulhamento no bairro Aricanga, em Ibirassu, a equipe da Força Tática avistou um indivíduo em atitude suspeita adentrando uma área de mata, um deles portando uma submetralhadora semi-industrial. Ele efetuou cerca de 10 disparos em direção aos militares, que revidaram. Os criminosos conseguiram fugir. Após se realizarem buscas, foi localizado um tonel enterrado com armas e drogas, todo o material foi entregue ao DPJ de Aracruz. Na madrugada do último domingo, um menor foi apreendido por tráfico de drogas no distrito de Guaraná, em Aracruz. Além da abordagem, foi realizada buscas pelo local, onde foram encontradas 335 pedras de crack, 227 pinos de cocaína e R$ 1.544. Todo o material apreendido foi levado para o DPJ de Aracruz. Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio deixou uma vítima fatal na noite do último sábado no centro de Aracruz. Segundo a condutora do carro, ela estava saindo de um supermercado, sentido Praça da Paz, quando foi desviar de outro veículo. O motociclista, identificado como Vitor Silva de Oliveira, acabou colidindo na parte frontal do veículo. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital São Camilo, mas não resistiu e veio a óbito.